Oi gente, tudo bem? Gente, vim mostrar pra vocês comprinhas Avon, que eu sei que vocês amam Como sempre falam, antigamente eu comprava coisa assim, esquecia de mostrar Sempre fui mais de mostrar no Instagram e tudo, mas aqui eu não mostrava Gente, meu rosto tá diferente mesmo, porque eu usei uma base diferente Vou te mostrar também pra vocês a base Como dizem vocês, essa cara amarela minha Vamos começar com o que? Com os perfumes que eu comprei na Avon, tá bom? Comprei perfumes que eu ainda não tinha, que eu ainda não tinha também, né? Que é o My Attitude da Avon Não sei se vocês conhecem, mas acho que um de vocês me indicou Traz pra quem quer criar sua própria atitude com olfato amadeirado, ambarado, com personalidade divertida Aí esse é daquele que você pode colorir o frasco Dentro também dele é bem bonito, ó Design único Ó, tá vendo? E ele é assim, ó Ele parece ser um pouquinho, sei lá, aqueles negócios que dá pra passar a caneta mesmo Mas eu, Jaqueline, não vou desenhar nele, não Vocês compraram e vocês desenharam, gente? Eu não desenho, não desenho, não desenho, não É 50ml E eu achava que ele era fraquinho O cheiro, assim Bem, sei lá, achava que ele era bem, 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 bem Fraquinho, sutil, não é tanto assim Lógico que ele é um perfume bomba, mas assim Ele é um perfume mais estilo, esses caprichos, assim, da Boticário, sabe? Não sei se foi inspirado algum dele, se foi parecido Mas esse, assim, mais jovem mesmo, tá? Então, pro público jovem até bom Vão querer resenha dele? Porque ele não é lançamento, não Mas vocês vão querer resenha do My Atitude, tá? Vão Não sei se for querer, vocês falem aí pra mim Bom Aí eu comprei um Um que era o creme Body Splash Eu achava que era de outro Que eu nem tinha visto Que eu nunca nem tinha visto Falei, lançamento Vou conhecer novo cheiro Vou mostrar nova coisa E não é, gente É do mesmo É da flor de jato Daquele creme que eu tenho Mas pelo menos eu não tinha Body Splash Nem esse creme aqui Então veio esse Body Splash E esse creme aqui Fascinante Vou borrifar o Body Splash Mas eu achei ele forte Você viu que borrifado bom, gente? Eu não sei que essas marcas Arrumam que os perfumes Ultimamente estão sendo fracos E o Body Splash estão sendo fortes Bem frutal Bem doce Não lembro se o creme tem esse cheiro Mas o que eu amo desses frasquinhos É que depois você dá pra desenroscar E usar com outros Body Splash Então o que eu mais amo é isso Você sabe que eu tenho Outro frasquinho desse Rosinha Mas tá lá com meu pai Com Com musk Que ele usa Com um dos musk Também que ele usa Aí eu reutilizo Aí pra mim é isso Maravilhoso, gente E o creme Pelo menos, gente Esse aqui Essa linha em canto Com creme assim O creme geralmente Hidrata muito minha pele Muito mesmo Gente, esse negócio Meio de verão Podia dar um brilho na pele, né? Podia Ó, tá lacrado Mas não vou abrir também Porque eu tenho muito creme E tô comprando, né? Mas assim Aí vai acabando Eu vou usando Tá bom? Comprei coisas também Que eu queria ter usado Da Avon Nunca usei Ó, o que que eu comprei? Eu comprei essas bases aqui, ó Que eu Geralmente, gente Tem coisa da Avon muito boa De maquiagem Tipo, rima Essas coisas aí É muito boa Mas base da Avon Sempre foi meio ruinzinha Vocês viram que eu tenho Uma resenha de uma base aí da Avon Que ela é até melhorzinha Mas eu gosto de base Altíssima cobertura E ela é boa Mas eu até esqueci qual que é Depois vocês veem aí A verdade sobre a base e tal Que eu fiz E aí eu comprei Essa color trend Porque eu vi resenhas Na internet Que ela tinha alta cobertura Era uma das mais similares Assim com a Ruby Rose Aí o que que eu comprei? Eu comprei duas Gente, isso aqui na miniatura Não, tá, gente? É o tamanho da base mesmo Ainda mais que minha mão é grande É o tamanho da base 25ml Da Ruby Rose é 30 Aí eu comprei o que? O bege claro Não vai dar pra ver Mas e o bege médio E o bege claro ficou branco E o bege médio ficou escuro Como sempre Aí o que eu tenho que fazer? Misturar os dois Aí eu já usei hoje com ela Vocês podem ver que ela é bem Bem sequinha mesmo Uma coisa que eu amei nela Que ela não transfere Gente, realmente Eu tinha muito isso De abraçar a pessoa E ficar na roupa da pessoa Ou com maquiagem Esse daqui não tem esse perigo Graças a Deus Aí eu misturei essas duas bases Assim, juntas Assim, pra poder fazer o negócio Com isso aqui, ó Que eu sempre quis ter, gente Sempre quis ter Vou pôr na caixa Pra você poder ver Como é que veio Glow iluminador Ilumina a pele Realça o rosto E pontos específicos Pele com aparência brilhante Que é um iluminador líquido Gente, eu lembro que Antigamente a Avon Não tinha iluminador nenhum E depois começou a ter, gente Mas também, ó O tamanho do frasco também 30ml Né? Ilumina a pele É tipo um iluminador líquido Eu custei abrir, gente Que esse negócio Ó, o ruim que é branco Eu já comecei a sujar De maquiagem também Uó Deixa eu dar um pinguim Pra vocês poderem ver Como é que é Ah, mas eu gostei até Assim, não é de outro mundo Mas eu gostei Ó É só dar um Tcharararão Aí não sei se vai mostrar Geralmente não Mas eu passei Meio junto com a base Assim, por isso que a pele Tá mais ou menos Um glow assim Esses produtos da Avon A Avon tem várias linhas Né? Essa aqui é a Marque Tem cheiro de vela Aí o que que tem mais? Aí eu comprei outro iluminador Gente, eu nem passei Vou passar com vocês Iluminador bastão Esse aqui é o Marque Assim, bastão Tem caixinha dele? Não, não tem Não tem Eu acho que vem no saquinho Aquele saquinho fora Essa aqui é a Cristal Pink Aí ela é assim, ó Tipo um batom Aí você faz assim E tudo Ó Essa dá pra vocês ver melhor, né? Um pouquinho Deixa eu diminuir a luz pra ver Acho que não Deixa eu passar o tiquiri-quiri Que vocês sabem que agora Vocês meio que esse negócio de glitter De brilho Vocês meio, né? Mas depois eu testo melhor pra vocês Fala lá no Instagram também E ela roda aqui, ó Achei legal, ó Vou rodar muito não? Eu não sei vocês Porque eu morro de medo De virar o 30 e ele não voltar Imagina? Se eu subo o 30 e ele não volta Aí tem Magix Ah, os negócios aqui atrás também, ó Tudo, ó Com preço bom Por isso que eu comprei Porque esses negócios Geralmente é caro Aí eu comprei essa máscara de pepino Também da Avon Que ela é bem conhecida A Avon Care Já até usei lá no Instagram Vocês viram Muitos de vocês falaram que usa também Que é aquela que você passa Ah, vou marcar aqui também, tá gente? Ó Eu tiro o plástico errado Esse negócio de plástico é sempre horrível pra tirar Ah, gente, vou tirar essa parte não Tá sendo rapidinho Ó, é amarelo aqui, tá vendo? Aí, assim Nossa, esse aqui tá branco Tem, parece marão Tem, parece branco Aí eu tenho que pinte Olha, pigmentadinho até Eu tenho que pintear isso aqui Deixa de vela também Vou testar também Depois eu falo pra vocês Ó Corretivo amarelo Pra tu poder tampar A olheira Comprei também De coisas que tem de pele Eu comprei esse creme matificante Da Clás Skin Que ele é excelente Gente, é um creme mesmo Assim, facial Tem protetor facial Ele tem ácido salicílico Pra quem tem espinha Tá sendo excelente Tá escrito Aplique todas as manhãs Sobre rosto e pescoço Gente, fica sequinho Hidratante que fica sequinho Clás Skin Clás Skin É uma linha já própria Pra espinhas, né? E o outro sabonete De gel de limpeza, gente Porque tava na promoção E eu não fico sem Comprei também Esses dois desodorantes Redutor de pelos Desodorante de pelos E clareador Ó Assim Dá um dute Esses daqui Pra quem tem alergia É um bom Porque em mim Eu tenho muita alergia De desodorante Muita Muitos desodorantes Que eu tenho alergia E essa linha aqui Não costuma me dar Eu tava querendo um aerosol Então É É até bom Esse aqui é clareador Esse aqui é redutor de pelos Deixa eu passar um pouquinho Do clareador Pra me ver Tomara que não manche a blusa Ó Ficou branco Tomara que não manche a blusa Massa que deu Já passei de desodorante Mas tô passando de novo Vocês viram que eu faço laser Na axila, né gente? Delícia Fica sem pelo na axila Delícia 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 Eu tô Não tô enquadrada, né? Eu tô E Comprei Um olhinho reparador Hidrabalance Que Que eu tava precisando De um olhinho reparador Como eu tinha acabado Mas gente, olha isso aqui Não tá parecendo água? Olha Olha que horror Não sei o que aconteceu Tô parecendo água O que que a avó arrumou? Vou aproveitar pra usar também Não usei ainda não Tá vendo que tá nem saindo Agora que vai sair, ó Ó como é que saiu igual água Você viu? Misericórdia Peraí ainda Que banana Gente, tá chovendo aqui Cês tão vendo? Mas tá um calor Um calor Que só Jesus Só Jesus na causa Vou voltar Que me manda WhatsApp Gente, espera Tô trabalhando Ó Parece, né? Mostrei a cara Então Gente, eu comprei até bastante coisa, né? Foi um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Três Quatorze Quatorze itens Quatorze itens E já vou pedir mais coisa também É Eu vou sempre mostrar pra vocês E esses assim Com produtos de pele E coisas assim Geralmente eu uso no Instagram Eu mostro mais no Instagram Então se você tem Instagram Vai lá pra Se quiser também, né? Acompanhar Ver o que eu tô achando Vocês vão lá pro Instagram E perfume Geralmente faço resenha aqui, tá bom? Só que esse body splash aqui De já De tudo Eu não sei se eu vou fazer resenha Apesar que eu tenho Praticamente tudo da linha agora, né? Gente, essa linha Encanto Tem óleo corporal Eu não sabia Você sabia? Só que é 15,30 200ml É mesmo assim Eu quero testar Preciso de make Óleo corporal agora Essa linha Encanto é muito cheirosa E agora eu vou mostrar pra vocês Comprinhas da Upo de caro Mas é no próximo vídeo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado Um beijo E até o próximo vídeo Excelente semana pra vocês Porque hoje é segunda Mas não sei que dia que vai sair esse vídeo Beijo E agora eu vou mostrar pra vocês E agora eu vou mostrar pra vocês